CERCA E DINHA AMIGODIHA Volume 12 Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três, só restam dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três, só restam dois A véia debaixo da cama A regra de arrumar Na noite que se danava O gato me havia a véia de dia Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três, só restam dois Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três, só restam dois Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três, só restam dois Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê os ovos que a galinha pôs? Eram três, só restam dois Eram três Só restam dois A filhadinha A filhadinha A filhadinha Legenda por Sônia Ruberti